Nossa rapa, morreu, morreu a família Nossa, olha os homens, olha os homens Nossa, nossa família, no meio da favela mano Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo Tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada, se você não me seguiu lá no Instagram Segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro vídeozão, marcha Salve rapaziada, boa pra nós, tiquinho na voz Demorou rapaziada, ensinando mais um vídeozão pra vocês Tá chegando no canal agora rapaziada Já deixa o like, se inscreve, demorou mano E rumo a 80 mil, certo? Segue o tag da PC aí na tela também Demorou rapaziada, seguinte mano Deixa eu descer da motoca aqui ó Seguinte mano, quer receber um salve aqui no vídeo É só baixar aí, tiktok, acolher os dois aparecendo na tela Demorou família, baixa aí mano Que você baixando, você ganha um salve aqui no vídeo Demorou? Eu vou deixar um salve aqui pro Lanzin, certo? Que usou E um salve pro Pedro Henrique 6252, certo mano? Foi eles que baixaram aí os últimos, certo? Então tamo junto aí meus parceiros Rapaziada, quer receber um salve aqui no vídeo Ganhar uma grana muito fácil Baixa aí o aplicativo que tá na descrição Os dois tá na descrição, mano Você vai ganhar dinheiro Eu vou ganhar dinheiro E mano, você vai receber um salve aqui no vídeo Demorou mano? Vai tá fortalecendo o tiquinho, certo? Então mano, utiliza meu código aí rapaziada Por favor, certo mano? Quem poder usar Eu vou tá mandando um salve aqui no vídeo Retribuindo pra vocês Demorou rapaziada? Manos, é isso família Seguinte Utiliza minha música lá no Instagram Certo? Tiquinho, modo mudo É só você utilizar e me marcar no Instagram Que a gente vai tá trocando uma ideia no PV Demorou família? E seguinte mano Tá assistindo esse vídeo aqui agora Tá vendo esse exato momento Tira uma print aí desse exato momento aí família E posta no Instagram e me marca Certo rapaziada? Que eu vou tá respondendo também Certo? E seguinte mano Tô aqui hoje rapaziada Domingão Vamos dar um pião na favela de depenada Família Olha o baguizão Toma Olha o grausão Vem no peito Tá ligado Vem no peito O pai toca Soltei uma mão E esquece família Vamos ver se eu consigo arrastar umas minas lá na favela Com esse bode mano Entendeu? Muita mina lá hoje rapa Falaram que vai ter um bailinho lá Tá ligado? Na favela Então eu vou tá encostando com essa motinha aqui mano Essa titãzinha depenada O baguizão é como? O baguizão é Mano Pincadilha Só o cano família Depenada a cara do enquadro rapa A cara do enquadro Mano Chegar lá as nove horas Ficar como louca Jogar duas na garupa E roletar No meio do baile família Só não pode mohar a parada Mas esquece Primeiro vamos fazer um peão família Aquele peãozão Toma Ó o grauzão Ó a base da polícia Vamos brincar Vamos brincar Vamos entrar aqui nessa base Vamos dar um grau aqui Dentro da base da polícia família Ó Nós é louco já Ó Ó Toma Dentro da base da polícia família Vambora os polícias Os polícias Nossa vambora rapa Certo família Então mano Se você gosta de vídeo assim Já deixa o like Deixa o comentário Certo E marcha no que é Vambora Ó Cortou Segurou Subiu Ó Vem no Ai Ai Nossa Subiu Tá ligado Tá ligado Vem no peito É neutro Família Ó Neutro Toma A luzona de neutro Toma rapaziada Bagulho acesa Neutrão né família Quem tá é nóis no toque Já ó Ó Vai caraca Quem tá é nóis Família Esquece Fio Quer outro Quer outro Rafa Então toma Subiu é neutro Fio Subiu é neutro Toma Vai Quem tá é nóis Vai família Vamos passar aqui no poxa Vamos botar aquele dezão Aquele dezão que vive Certo família Gasolina tá cara Mas vamos colocar aqueles dezão Que vai viver muito Pra nós roletar hoje Certo Vou deixar aqui pro frentista E colocando a gasolina Eu vou entrar ali na conveniência Ali pra pegar um bagulho Família Pegar aquele trite Pra ficar com o hálito Como Costou novinha Fio Tem que tá como Com o hálito Fresco Certo Vamos pegar um trite aqui Cadê Não tem trite não Tem hálito Peguei um hálito preto Aqui família Peguei um aqui Vambora Vambora Já abasteceu a motoca Vamos subir pra favela Vamos dar uma roletada lá Vamos ver o que tá tendo lá Família Vamos ver Vamos ver o que tá tendo Aqui na favela Será que ela tá tendo Um movimentozinho rapa Não sei hein Os cara falou que ia tá tendo Um movimentozinho na favela Vamos subindo aí Pra ver Olha Olha as mina As mina fica louca Família Não vai passar dando aquele grauzão puro Rapa Você vai ver como as mina vai ficar Mano Descer como? No neutrão A maior chave A maior chave De idade De quebrada Neutrão Passar no meio do fluxo Solta uma mão No controle Família As novinha Pousada Cê é louco Hoje mano Hoje o bailinho De domingo A tarde Vai pegar Aí família Daqui a pouco Vai colar um monte De carro Aí mano O som já tá Torando Mas o som Tá desligado Mas o som Já tá aí Pra torar Até umas horas Certo? E vamos meter Macha Meter macha Ó Ó Descendo Cortando tudo Roletando a favela Ó Toma Aê família Eu vou encostar aqui Vou fazer umas melodias Aqui Certo mano Ó Só melodia Vou ver se eu consigo arrastar alguma mina Rafa E eu já volto o vidião pra você Demorou mano Vamos tentar arrastar umas mina Aê rapa Se liga mano Vou fazer a volta ali Certo mano Aqui em cima Na favela Aqui mano Vamos descer roletando Rafa Arrastei as mina Arrastei família Ó Se liga Rafa Duas minas na garupa Uma ruivinha De cabelo vermelho Ruivinha não né De cabelo vermelho E uma loirinha Rafa Toma ó Toma Ó a família De bodão rapa Vocês falaram que eu só Arrastei as mina naquele dia Que eu tava de meiota Fio Pai tem a lábia Família Esquece Ó Toma Ó o grauzão Descer na favela Aí cê toma Viu Segura bebê Segura que o pai é o toque Certo 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 Ó Ó Ó Toma Descer no meio do pessoal Fio Ó Tirando de giro O pai tem o dom Família Com duas novinhas na garupa Mano Esquece né pai Esquece né fio Esquece Esquece Certo Rafa Vamos meter o louco Vamos meter o louco Até chegar a polícia No meio do baile Vizinho aí hein família Meteu o louco Que meteu o louco É comigo mesmo hein Jão Toma No meio do baile rapo Ó Descendo ó Ó Ó Ó o aga Ó o aga família Nossa o aga tá metendo bala rapo No meio da favela ó Passamos o bailinho Ó A spin família A spin descendo o bagulho Nossa rapa Morreu Morreu Família Nossa Olha os homens Olha os homens Nossa Nossa família No meio da favela mano Nossa Nossa rapa Segura no meio da favela Segura 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 Ó os homens Ó os homens Nossa rapa Vamos fazer a minha avó Vamos subir de novo família Ó os caras Ó os caras Na maldade rapa Ó os homens Ai Nossa Levou uma mina família Não acredito Nossa Os homens derrubaram A mina da garota Só ficou uma Segura bebê Segura Nossa Nossa família Vamos meter no louco Vamos subir escadão Subir escadão Segura no meio da favela Segura novinha Segura novinha Segura que o pai eu toco Segura fia Nossa rapa Morreu mano Olha o águia Mandando bala Família Segura novinha Calma Não fica com medo não mano Nossa Subiu no escadão Com a motinha família No meio da favela mano Na viela tio Aqui tem que tocar hein família Vai 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 Sobe motinha Vai 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 Nossa Nossa rapa Segura novinha Nossa Vou sair da favela mano Vou descer lá pro centro mano Vai ser um jeito Será que não vai ter espinho Esperando nós aqui não rapa Ufa Subindo Cadê Nossa Tem uma espinha ali em cima mano Vamos descer Vamos descer Segura novinha Que agora eu vou enrolar o cabo hein Segura bebê Olha os homens Olha os homens Nossa a família Morreu Nossa Só zigue zague Na favela com a novinha Na garota Segura fia Segura Olha a outra Nossa os caras Nossa a outra novinha mano Vambora Vambora Segura bebê Segura Segura que o pai é o toque No meio da fuga família Olha o grauzão Subiu Subiu é neutro Segura novinha Segura Segura Nossa Segura bebê Segura que o pai é o toque Segura já Já comenta aí rapaziada Tropa do Tiki Eu vou estar escolhendo Um comentário de vocês Pra me fixar mano Nossa Nossa Derrubou a outra novinha também Família Nossa Agora ficou saindo na garota Os caras da maldade Das mina mano Nossa Me fechou Vambora Nossa rapa Ai Nossa família Será que vai dar Bem sucedida Essa fuga mano Vamos pro meio do mato Agora rapa Nossa Vou ficar aqui pra ver Tocar no meio do mato Nossa família Morreu mano Família Quem viu Viu mano Os policia derrubaram As duas minas mano Logo A A Kathleen mano E a E a Bruninha mano Nossa família Será os policia Será que me viu aqui Olha os caras Olha os caras Olha os caras Olha a família Nossa Me viu família Morreu Morreu Cadê a moto Cadê a moto Oxi Olha os caras Olha os caras Multa na moto Multa na moto Nossa rapa Nossa Vambora Vambora Nossa rapaziada Olha que é polícia Ave Maria Pegaram as mina mano Bodão aqui Os caras não vão pegar não Os caras não me pegam não Família Olha os homens aí Na beira da pista Segura 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 Rapaziada Vambora Olha os policia Nossa Tentou me fechar na maldade Toma o raspão Olha o raspão Toma A milhão A milhão A milhares Nossa Ai Nossa rapaziada Nossa mano Nossa família Ai Nossa rapa Vou deixar o vídeo por aqui Ai Nossa Que Que